Olá, num tempo em que vemos a tecnologia em todos os lugares, é cada vez mais importante democratizar o conhecimento e o acesso às ferramentas tecnológicas. Segundo o relatório do Unicef, um terço dos jovens entre 15 e 24 anos em todo o mundo não está online. A ONG Recode tenta melhorar essa estatística com ações importantes aqui no Brasil e fora do país também. Vamos saber mais com o Rodrigo Badio, que é fundador e também presidente da ONG. Tudo bem com você? Tudo bom, Eliane? Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Seja muito bem-vinda, é bom recebê-lo aqui e para falar de coisas boas, projetos sociais. Conta como a Recode começou, acho que é um bom ponto de partida, né? Eliane, a Recode começou em 1995. Eu era empresário de tecnologia, tinha 23 anos, tinha minha própria empresa, uma startup, mas trabalhando com tecnologia e tive essa visão de usar a informática, a tecnologia para transformar vidas. E essa visão veio de um sonho que eu tive, que eu resolvi transformar em realidade. E aí eu comecei a convencer pessoas a me ajudarem a montar a primeira escola de informática e cidadania no Brasil. E nós fizemos isso e inauguramos em março de 95 na favela Santa Marta, em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, a favela Santa Marta era uma das mais violentas do Rio de Janeiro na época, né? E aí, depois que a gente inaugurou, formou uma fila de mais de 300 jovens querendo aprender a usar tecnologia com cidadania, que é a grande marca da Recode. Porque até hoje, né, como eu acabei de citar, não são todos que têm esse acesso. E esse acesso, ele é importante porque, inclusive, dá oportunidade do jovem perceber se aquela, inclusive, uma área de atuação dele no futuro, né? Exatamente. Há 22 anos atrás, a tecnologia era quase mágica. Os jovens sonhavam em um dia ficar na frente de um computador, né? Hoje em dia, mais da metade dos brasileiros tem um smartphone, né? E usam e conectam, e 93% dos brasileiros que usam internet, usam internet de smartphones. Então, hoje é uma realidade. E a tecnologia é vista como uma janela de oportunidades. Está totalmente vinculado a essa oportunidade de melhorar de vida, de ir para o mercado de trabalho, de educação, lazer e entretenimento. Vai além da comunicação. Agora, quais são os cursos que vocês oferecem? Isso é interessante. Então, nesses 22 anos, a Recode foi especializada em ensinar tecnologia, ensinando as pessoas a serem agentes de transformação. Quer dizer, empreendedorismo é um ponto fundamental no nosso currículo, mas não é um empreendedorismo qualquer. É um empreendedorismo social, de impacto ou cívico. Hoje, a Recode ensina diversas tecnologias bem interessantes, desde as básicas, como usar as mídias sociais e o pacote office, o editor de texto, planilha, coisas mais básicas, a programação associada ao empreendedorismo social, desenvolvimento de aplicativos, né? E também, o mais novo curso que nós desenvolvemos no ano passado, é tecnologia exponencial e empreendedorismo social. O que é tecnologia exponencial? Realidade virtual, realidade aumentada, por aí vai. Inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, internet das coisas, biotecnologia. Mas sempre, Eliane, pensando o uso ético e cidadão com o pensamento crítico dessas tecnologias. Agora, é uma bela introdução. É isso, né? Esses cursos são rápidos. Como é que é esse panorama que vocês passam para os alunos? Esses cursos são cursos que têm a duração de três meses, né? A cada um deles, as pessoas podem fazer outros cursos. E nós trabalhamos muito na Recode com a formação de formadores. Então, para a gente, é muito importante estabelecer parcerias com centros comunitários, com ONGs, com bibliotecas públicas, com escolas. Então, quem oferece os cursos da Recode são os nossos parceiros nas comunidades. E, basicamente, nós trabalhamos com organizações comunitárias, em favelas, comunidades de baixa renda, escolas públicas e também bibliotecas públicas. Agora, com isso, Rodrigo, então, vocês já chegaram em quais pontinhos aí do mapa? Aqui no Rio de Janeiro, já estão fora também da cidade? Já. Nós começamos no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e hoje a gente está em sete países. São 416 centros de inclusão digital, centros de empoderamento digital. Você sabe que a gente já evoluiu a nossa visão de incluir digitalmente para empoderar digitalmente. Empoderar digitalmente significa para a gente formar cidadãos que vão usar a tecnologia de uma forma ativa, crítica e empreendedora. E aí, nós estamos em 416 centros e já formamos mais de 1,7 milhão de pessoas no uso da tecnologia como uma ferramenta cidadã, inspirando a formação de agentes de transformação. E basta o aluno treinar todo esse conteúdo num smartphone? Não exige que ele vá fazer, que ele adquire equipamentos mais caros? Como é que é essa? Está dentro da realidade do aluno? Está dentro da realidade e, por isso, nós estamos falando em computadores, desktops, tablets, em centros comunitários, em ONGs, em escolas, em bibliotecas. Porque, para a gente, é muito importante essa facilitação. Nós acreditamos muito no papel do professor, do facilitador, que está em sala de aula ajudando no desenvolvimento e na formação daquele educando que nós trabalhamos. Afinal, a gente trabalha também com uma série de competências socioemocionais muito importantes, como visão empreendedora, comunicação empática, desenvolvimento de pensamento crítico, solução de problemas. Então, esse desenvolvimento dessas competências são super importantes. A gente tem um facilitador, um educador. Você tem uma equipe, então, multidisciplinar envolvida, não é só gente especializada em tecnologia, não. Nós temos uma equipe de pessoas da área pedagógica, pessoas da área de impacto social, pessoas da área de tecnologia e também, como toda ONG grande e transparente, pessoas da área financeira, administrativa, porque é fundamental, hoje em dia, nós mostrarmos a transparência para as organizações, as empresas, as fundações que investem no nosso trabalho. Já aconteceu de também professores buscarem os cursos? Já, claro. A gente tem, assim, mais de 50 escolas públicas, por exemplo, no Rio de Janeiro, em 2017, que, até o ano passado, que ofereceram cursos da Recode. Então, 57 escolas estaduais em que professores foram capacitados para usar a tecnologia como uma ferramenta cidadã para desenvolver a atitude, a integridade, a ética. E foi, assim, uma experiência incrível essa de trabalho. E a gente também tem uma parceria muito forte com bibliotecas em todo o Brasil. A gente tem, hoje, uma rede de mais de 90 bibliotecas em 24 estados brasileiros, mais DF, que implementam não só a metodologia Recode, mas todo um processo de pensar a reinvenção da biblioteca para ser um instrumento de impacto social e transformação social nas vizinhanças em que elas estão estabelecidas. Esse é um bom momento para a gente mostrar o site da Recode, colocar na tela para quem estiver interessado, anotar o endereço. Está aí, olha. Recode.org.br. Quem quiser aderir, só clica aí. Exatamente. Você viu que a primeira foto que mostrou é uma parceria que a Recode fez abrindo o ano com o Facebook para nós formarmos, Eliane, olha que legal, cineastas 360 graus, usando a tecnologia da realidade virtual para produzir filmes 360 que falem sobre a realidade, a cultura local e apontem soluções para os problemas locais. Vai surgir muita coisa boa daí, hein? Muito. Vai ser incrível. Muito legal esse projeto. Você tocou numa questão que eu gostaria de encerrar com ela, a gente já está nos minutos finais, que é a questão do uso com responsabilidade. O que seria esse uso com responsabilidade? O que vocês colocam lá como informação importante para os alunos? Nós da ONG Recode acreditamos fundamentalmente em como é importante as pessoas terem responsabilidade por o que elas fazem na vida e na internet. Tudo o que você faz na internet deixa uma pegada, essa pegada digital. Então nós precisamos utilizar a internet com todos os seus benefícios, com responsabilidade. Então para a gente ensinar o uso responsável da internet, da tecnologia, é fundamental. Esse é um dos diferenciais da ONG Recode nesses nossos 22 anos de trabalho. Tá jóia. Quero muito agradecer a sua participação aqui e a gente deseja sucesso, claro, né? Muito obrigado, Eliane. Que vocês consigam transformar a vida de muitos jovens. Muito obrigado. E se você quiser conhecer mais sobre a Recode, acesse o nosso site recode.org.br e veja lá como nós usamos a tecnologia para transformar vidas e desenvolver comunidades. Muito obrigado. Já deu o recadão, então agora eu vou dar o meu. Muito obrigada. Vocês de casa, se quiser rever essa entrevista aqui, essa conversa, já sabe, né? Acessa o futuraplay.org. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto